Havendo número regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo, declaro abertos os nossos trabalhos. Antes de iniciar, gostaria de informar que o presidente Kim Kataguri está afastado por licença médica, razão pela qual não estará presente nesta audiência. Temos a honra de receber hoje o senhor Marcelo Lopes da Ponte, presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que comparece a esta comissão com a finalidade de debater os assuntos relacionados a assuntos de autoria dos deputados. Rogério Correia, PT Minas Gerais e Lides da Mata, PSB Bahia. Bom dia, senhor deputado Muzes Rodrigues, aqui representando o presidente Kim, presidente desta comissão de educação. Gostaria de primeiro lugar agradecer a oportunidade para contribuir com os trabalhos desta comissão e poder me colocar à disposição para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre o objeto de convite para estar aqui no dia de hoje. Se me permitem, senhoras e senhores deputados, gostaria de apresentar um pouco mais o orçamento do FNDE, que é sempre muito destacado pelos órgãos de imprensa, pelo próprio parlamento. Para esse ano, o ano de 2022, nós são 71 bilhões de reais, que hoje atendem a mais de 40 milhões de alunos e 150 mil escolas. E eu vou ratear um pouco, para que vossas excelências tenham noção, neste governo foram concluídas quase 3 mil obras. Mais precisamente, 2.937 obras foram concluídas. Aproximadamente duas obras e meia por dia são concluídas nos últimos três anos. Nesse total, 99% dessas obras foram pactuadas antes de 99 de 2019. Portanto, o governo federal mantém o compromisso de terminar obras independente do ano de 2019. Hoje nós temos 1.072 obras paralisadas e 2.574 obras inacabadas. Já as obras inacabadas são aquelas onde não há mais acordo com o ente federado, ou seja, já acabou o tempo de vigência, já venceu o prazo do termo e a obra não foi entregue. Para que os senhores e as senhoras tenham uma ideia, das 2.574 obras inacabadas, trata da aquisição dos kits de robótica por parte dos municípios. E eu queria demonstrar para os senhores o que é exatamente um kit de robótica. Cada conjunto tem um kit de robótica. Dez kits e cada kit contém robótica. Quero deixar claro aqui que nunca recebi influência de pastor ou de qualquer pessoa. Agradecemos o senhor Marcelo Lopes da Ponte, presidente do FNDE, pelas considerações iniciais. Com a avaliação do ponto de vista institucional, Vossa Excelência faz da participação da UDIM e do Conselho de ICO. Se posiciona em relação às leis monetárias em vigor referentes à opinião nacional a respeito do preço do ouro. Obrigado deputado pela pergunta. Primeiro sobre a questão do par, né? Eu não sei. Agradeço mais uma vez o senhor Marcelo Lopes da Ponte. Concedo a palavra, primeiramente, aos autores do requerimento. Presidente, eu vou me ater ao assunto do convite. Indícios de super... Crime de tráfego de mento e improbidade administrativa em relação à aquisição e distribuição de ônibus escolares. Bem como aquisição de kit robóticas com sobrepreço e irregularidades na distribuição aos municípios. Quero salientar que eu sou autor também de um pedido de criação de uma CPI para verificar a intermediação de verbas orçamentárias com pagamento de suborno em benefício de municípios escolhidos ilegalmente no MEC. Com anuência do FNDE, que é o caso conhecido como a propina aos pastores que envolveu até barras de ouro. Esta CPI, ela ainda não tem o número de assinatura suficiente. Eu peço, inclusive, aos deputados e deputadas, pela gravidade do assunto, que possam assinar esse pedido de CPI. E também existe uma solicitação de CPI no Senado Federal. Portanto, há, por aí, um emaranhado... O que é que isso tem a ver com o tema da audiência? Deputado, a gente não pode interromper o deputado, é autor do requerimento e... Vamos ouvir, respeitar o tempo. Congela o tempo aí, por favor. Vamos, vamos organizar. Então eu dizia que há... Agradeço as considerações do deputado Rogério Corrêa. Sobre o pregão dos ônibus, eu quero frisar mais um pouco, já falei no discurso, mas não houve irregularidade. Sobre os kits de robótica, já falei também no meu discurso, mas posso repetir. Não houve irregularidade. Só, eu me inscrevi logo cedo, eu acho que umas seis horas da manhã, seu presidente. É, acho que foi isso o problema, deputado. Abriu às oito. Então, as inscrições, só o sistema abriu às oito. E emenda RP9, que passa pelo FNDE, me desculpa, é toma lá, dá cá, é corrupção. O fato do prefeito não ter aceitado pagar propina, ou distribuir bíblia... Deputado, o seu pedido me coloca numa situação de saia justa, eu peço que não faça. Está encerrada a reunião. Boa tarde a todos. A truga... O fato do prefeito não ter aceitado, eu não quero ficar. A truga... A truga... A truga... O fato do prefeito não ter aceitado, eu não quero ficar.